Música A minha vida é o futebol, a minha súlbo, a minha vida é o futebol. Hoje ele vai fazer um gulhão, nós vamos fazer um gulhão, um futebol. Nós vamos fazer uma prevenção, um gulhão, A gente não dá para o Covid. Então, vamos lá para o Covid. Então, vamos lá para o Covid. Vamos lá para o Pano. Vamos lá para o Lovê. A colega se deixou em Bočková e eu tenho toda a imunidade. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. Então, 2 dias em combate. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. A colega se deixou. A colega se deixou em Bočková e eu esqueci. Vamos lá no chique, vamos lá no chique, vamos lá no chique. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está aqui? Bom dia! 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 Seu aqui, jovem, eu vou te dar um câmera, ok? Sim, ok, ok. Já se lhe postar, já se lhe postar. E a se lhe. Bom dia! Bom dia! Música Música 5 milímetros do předu Dobrý, dobrý, dobrý Música 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 Música